Música Olá, bem-vindo ao Super Hero Express. Eu sou Adriano Naresci e há algum tempo atrás a TV pública japonesa NHK tinha feito uma pesquisa online sobre a franquia Kamen Rider para comemorar os 50 anos da primeira série. E neste dia 6 de novembro ela divulgou os resultados em um programa especial. Vamos saber então qual é a opinião do público ao redor de todo o planeta que votou nessa pesquisa. Vários atores de séries de Kamen Rider participaram desse programa. Entre eles estavam lá o Kentaro Maeda do Kamen Rider Revice, o Masahiro Inoue do Kamen Rider Decade, o Correi Takeda do Kamen Rider Build e que também já tinha participado lá do Kamen Rider Kiva e o Kento Handa, o nosso Kamen Rider Faz. Programa de duas horas, teve muita discussão, muita informação e também o resultado da pesquisa. A pesquisa foi dividida em três partes, perguntando o melhor Rider, a melhor série e a melhor música. Aí vocês veem uma tela que mostra que houve 567.710 votos. Dentre esses votos, 66,1% eram pessoas que se diziam do sexo masculino e 33,9% do sexo feminino. A maioria dos votantes, 30%, estavam em uma idade entre 20 e 29 anos. A segunda maior faixa demográfica, 24,2%, para as pessoas até 19 anos. Aí seguido de pessoas entre 30 e 39, 40 e 49, 50 e 59. E apenas 1,3% dos votantes tinham mais de 60 anos de idade. Primeiro vamos começar com as séries, as séries preferidas do público. E aí, para dar uma olhada nos números, a gente tem que levar em consideração a demografia, né? Lembrando que a maioria do público tem menos de 19 entre 20 e 29, ou seja, a maioria do público é entre criança e 30 anos de idade. Por isso, a maioria das séries são da era Heisei. No topo está aqui o Kamen Rider Denô, que realmente é um grande sucesso no Japão. Lançou ao estrelato o seu protagonista, né? E também criou figuras icônicas, como o Momotarus, que é amplamente conhecido no Brasil. Muita gente nem sabe quem é o Momotarus, que ele é Tokusatsu, que ele tem a ver com o Kamen Rider, mas conhecem ele por causa de um famoso meme aqui no Brasil. Em segundo lugar está a série do Kamen Rider W, né? A série que veio logo depois do Decade e que deu uma boa mexida na franquia, na segunda metade dos riders da era Heisei. Seguido em terceiro do Kamen Rider Os, para mim um dos melhores riders da era Heisei. Em quarto, o Kamen Rider Kuga, que é o rider que inaugurou essa nova era. Em quinto, o Kamen Rider Build, uma das melhores séries mesmo. Acho que colocar o Build em quinto não foi bom, não fez justiça a essa série excelente. Em sexto, está o Kamen Rider Yuki, que é o Kamen Rider que consolidou. É a terceira série da era Heisei e foi o responsável por consolidar a franquia, dar fôlego para que ela prosseguisse. Em sétimo, o Kamen Rider Faz, outra série excelente da era Heisei, que foi exibida logo após o Kamen Rider Yuki. Em oitavo, o X-Aid, uma série que no começo tinha lá uma polêmica por causa do visual. Na minha opinião, até hoje o visual é meio estranho e tem a última forma mais estranha que eu já vi de um rider. Mas a história é boa, vale a pena assistir. Em nono, o Kamen Rider original, a primeira série. Aí eu acho que tem essa coisa, o pessoal mais novo vota no primeiro rider. Muitos nem devem ter assistido a série, mas é por causa dessa nostalgia de ser o Senpai, né? O grande mestre de todos, o Aniki. Em décimo, o Kamen Rider Zero One, a série que inaugurou a era Reiwa. Excelente série. Décimo primeiro, o Kamen Rider Blade, outro Kamen Rider fantástico da era Heisei, que veio logo após o Faz, muito bom. Décimo segundo, o Gaim. Vale a pena assistir. Também estão incluídos os filmes. Daí começam a aparecer os filmes aqui, como em décimo terceiro, o Kamen Rider G.O. Over the Quarcer. Em décimo quarto, Heisei Generations Forever. Em décimo quinto, a série do Drive. Em décimo sexto, o filme do Zero One. Kamen Rider Black, o querido dos brasileiros, aparece em décimo sétimo. Realmente um dos melhores riders da era Showa. Décimo oitavo, Kamen Rider Agito. Em décimo nono, o filme do W, Forever A to Z. Em vigésimo, Kamen Rider Kabuto. Surpreendi, eu achei que o Kabuto estaria mais pra frente. Em vigésimo primeiro, o Decade. Tem aí o negócio do Decade, mas me surpreende, ele tá colado aqui com o G.O. Um dos piores séries já produzidas de Kamen Rider. Uma série confusa, cheia de buracos, mal interpretada. Eu não vou comentar muito porque eu realmente não sou fã do G.O. Em vigésimo terceiro, o Kamen Rider Force. A versão japonesa de Malhação. Em vigésimo quarto, o Hibiki, ou não Kamen Rider. É uma ideia que estava na gaveta do Shinomori quando ele morreu, que não era pra ser um Kamen Rider. E foi transformada em Kamen Rider. Por isso que é uma série que não parece Kamen Rider. Porque originalmente não era Kamen Rider. Em vigésimo quinto, uma injustiça. O Kamen Rider V3. Uma também das melhores séries da era Showa. Merecia estar numa posição muito melhor. Também temos o ranking aqui dos 50 Kamen Riders. 50 é muito, né? Eu vou dar uma olhada nos primeiros 25. Depois vocês dão uma olhada aí na tela nos outros 25. Preferido do povo, Kamen Rider Denô. É explicável. Muito, eu acho, por causa do Momotarus. O Kamen Rider Denô. Seguido do Kamen Rider W, ou Double. O Kamen Rider Kuga. Também eu acho que eles têm um carinho especial pelo Kuga ter inaugurado a era Heisei. O Kamen Rider Oz. Que voltará em um especial no ano que vem. Pra comemorar 10 anos da série. 10 anos atrasado. Porque fez 10 anos, já passou os 10 anos. Em quinto, o Kamen Rider Faiz. Realmente é um bom protagonista o Faiz. Em sexto, o Decade. Aí eu acho que os votantes descolam a série do protagonista. A série do Decade é meio complicada. Mas o Masahiro Inoue é um bom protagonista. Eu gosto dele como Kamen Rider. Acho que por isso ele é colocado aqui em sexto. Em sétimo, o Kamen Rider Kabuto. Também muito por causa do protagonista. Oitavo, o Ichigo. O primeiro Kamen Rider. Em nono aqui aparece o Build. Excelente. Em décimo, companheiro dele na série. O Greasy. Em décimo primeiro, outro integrante da série do Build. O Crossy. Em décimo segundo, o Zero One. Também um Kamen Rider muito bom. Eu acho que o Aruto é excelente. Em décimo terceiro, o Zeronos. Lá do Kamen Rider Denô. Também o companheiro do Deneb. Em décimo quarto, o Kamen Rider Wizard. Que é... Visualmente eu acho o Wizard muito interessante. Mas o protagonista... E agora eu esqueci o nome do ator que interpreta o Wizard. Pra mim é um dos piores atores que já apareceram em série Kamen Rider. Em décimo quinto, o V3. Que tem um visual maravilhoso. Interpretado pelo maior ator de Tokusatsu de todos os tempos. O Hiroshi Miyauti. Sem sombra de dúvidas. Em décimo sexto, o Kamen Rider Black RX. Por mais que no Brasil o Black seja muito mais querido que o RX. No Japão é o contrário. O RX é mais querido que o Kamen Rider Black. Em décimo sétimo, o Eternal. Do Kamen Rider W. Filme do W. O A2Z. Que é, inclusive, o cantor de músicas da série do W. E o cantor do tema do filme, né? Em décimo oitavo, o Tayo Black. O querido Kamen Rider do Brasil. Em décimo nono, o Gann. Lá do X-8. Em vigésimo, o Joker. Quando ele aparece, né? O Kamen Rider W. Aparece em uma versão só. Sem a divisão das cores lá no filme. Em vigésimo primeiro, o Hibic. Também eu acho muito pelo carisma do ator. Em vigésimo segundo, o Meteor. Lá do Kamen Rider Force. Que dava aqueles gritinhos, meio Bruce Lee. Em vigésimo terceiro, o Agito. Em vigésimo quarto, o Dio. Acho injusto estar o Dio em vigésimo quarto. Ele devia estar em centésimo nono, pelo menos. Como a lista só tem cinquenta, ele nem apareceria na lista, na minha opinião. E em vigésimo quinto, está aqui o Kamen Rider Blade. Um Kamen Rider que eu gosto bastante também. Que muita gente diz, né? Que é um Kamen Rider do baralho. Me perdoem aí pela piada. E no ranking aqui das músicas, o top 15 das músicas de Kamen Rider, começa com o Excite, do Daiti Miura. O tema do Kamen Rider X-Aid. A música eu acho legal, mas pra considerar a melhor, não sei não. Em segundo, Bidu One, do Kamen Rider Build. Eu acho o tema também legal, mas pra ser o melhor, desses primeiros da lista, o terceiro, Anything Goes, do Kamen Rider Oz, eu acho que eu colocaria esse mais pra cima. Eu gosto muito desse tema de abertura. Aqui o Party Universal Festival, do filme do Dio, Over the Quartzer. Vejam que são temas que estão mais recentes na memória das pessoas, né? Por isso que eles estão aqui no topo da votação. Em quinto, Climax Jump, lá do AAA, tema do Kamen Rider, Then Oh. Essa música ficou muito boa mesmo. E eu acho, inclusive, as versões dos Imagines são mais divertidas até do que a versão cantada pelo AAA. Em sexto, esse tema eu acho fantástico, né? Da BX Boiled Extreme, o tema do Kamen Rider W, é fantástico. Olha aqui o Climax Jump, Then Liner Form, daí cantado pelo Momotaros, Urataros, Quintaros e Uryutaros, em Denô. Eu acho, inclusive, melhor do que o tema que estava ali em quinto. Eu inverteria aqui as posições. Em oitavo, Justifies, o tema do Kamen Rider Fies, que é um tema também muito bom. Em nono, Time Judge All, que é o tema cantado pelos protagonistas do Kamen Rider Oz, né? Os atores que interpretam o Age e o Ankh. Essa música também é muito boa. Elements, tinha que ter uma música do Rider Chips entre os dez primeiros, né? É o segundo tema de abertura do Kamen Rider Blade, excelente, né? Qualquer tema que o Rider Chips canta com o Rick, canta não, né? Eles tocam com o Rick cantando, fica excelente. Inclusive, temas não tão bons na versão do Rider Chips são excelentes. Em décimo primeiro, tá aqui a abertura do Kamen Rider Drive, né? O Surprise Drive. Em décimo segundo, Real Eyes, o tema do Zero One. Esse tema também, que eu acho muito bom. Décimo terceiro, Alive Alive, da Rika Matsumoto. Um dos poucos temas cantado por mulheres na franquia Kamen Rider. Aqui a abertura do Kamen Rider Yuki. Em décimo quarto, o grande Takayuki Miyauti, com o tema do Kamen Rider Black RX, merecido, o Miyauti é um gigante. E em décimo quinto, outro gigante da música japonesa, o Gyakuto, que cantou o Journey Through the Decade, a abertura do Kamen Rider Decade. Inclusive, o Gyakuto pôde depois participar num dos filmes, interpretando o Rider Man, realizando um sonho dele. E aí, o que você achou dessa pesquisa da NHK? Concorda? Discorda? Qual é o seu ranking? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Qual é a melhor série Kamen Rider? Qual o melhor Rider? E qual é a melhor tema de abertura, na sua opinião? Eu vou deixar o meu escrito aqui embaixo e espero que você também deixe o seu comentário. Fique ligado aqui no Supahiro e até mais!